Música Há 19 anos Maria trabalha como doméstica e diferente de muitas colegas, sempre teve carteira de trabalho assinada. As vantagens de ter registro, ela conhece bem. As vantagens é porque a gente recebe 10 terceiros, feras, e se adoecer recebo para o NSS, se 12 livro morrer meu marido recebe minha pensão. O que antes era uma opção dos patrões, se tornou lei com a aprovação da PEC das Domésticas no ano passado em Brasília. Todo profissional que presta serviços de forma contínua e sem finalidade lucrativa em residência deve ter registro. Na carteira precisa constar a data de admissão e o valor do salário. Caso contrário, o patrão agora vai ter dois de cabeça e no bolso. A multa pode variar de R$ 805 a R$ 8 mil, dependendo da irregularidade. De olho em quem não cumpre a lei, a Superintendência do Trabalho e Emprego em Goiás lançou a campanha Registre seu Empregado Doméstico. A proposta dessa campanha é efetivamente, depois de um ano em vigor a PEC das Domésticas, deixar bem claro para toda a sociedade que o trabalho doméstico hoje igualou a todos os demais trabalhadores e, portanto, os direitos e deveres devem ser cobrados, porque o Ministério do Trabalho vai poder multar agora. Mas a empregada doméstica que sentir prejudicada do período anterior, ela pode recorrer à Justiça e todos os juízes têm dado ganho de causa para o trabalhador doméstico. Os patrões e empregados podem tirar dúvidas sobre a nova regra e até fazer denúncias nessa sala do plantão fiscal, que funciona no prédio da Superintendência, na Avenida 85, no Setor Sul. É bom regularizar a situação logo, porque a fiscalização já começou. O Ministério do Trabalho não fará fiscalização em domicílio residencial, mas a empregada doméstica, ao sentir que está sendo prejudicada, ela faz a denúncia, o Ministério do Trabalho fará uma notificação e a patroa, o empregador, terá que se apresentar ao Ministério do Trabalho com todas as documentações. Se não comparecer, já será motivo de multa e o que for alegado pela empregada será considerado verdadeiro, enquanto não se prove o contrário. Segundo o levantamento feito pelo IBGE em 2013, Goiânia tem cerca de 15 mil trabalhadores domésticos. Desse número, quase 10 mil têm carteira assinada. É que muitos patrões ainda não obedecem à lei. Dizem que manter um empregado doméstico ficou muito caro e até quem trabalha na área às vezes prefere não ter o registro por conta do desconto no salário. Mas uma coisa é certa, ter uma carteira de trabalho assinada é uma garantia de uma série de direitos. Entre eles estão férias, 13º salário, vale e transporte, auxílio doença pago pelo INSS, licença maternidade, estabilidade no emprego por causa da gravidez e aposentadoria. Com a PEC das domésticas, a jornada de trabalho passou a ser de 8 horas diárias e 44 semanais. A hora extra tem que ser remunerada com adicional de 50% e o recolhimento pelo patrão de 8% do salário para o FGTS é obrigatório. Segundo o superintendente do trabalho, fazer o registro do funcionário é simples e fácil. Não precisa de vir no Ministério do Trabalho, não precisa sequer ir no INSS. Você encontra tudo pela internet, no site do Ministério do Trabalho as informações e para emitir as devidas guias do INSS. Caso você tenha uma dúvida, está no interior, qualquer contador também te dá essas orientações. Você pode regularizar a situação sem qualquer burocracia. Good night. Transcrição e Legendas Pedro Negri